Música Ao longo dos treinos, esses pequenos atletas adquiriram força, concentração e equilíbrio, habilidades que agora farão a diferença em suas vidas. Neste sábado, eles estão prontos para representar Pato Branco em um festival em Curitiba. Esse festival que as crianças vão participar é para apresentar eles ao mundo da ginástica, onde eles vão estar mostrando os movimentos básicos que eles estão treinando para os próximos campeonatos que vêm, a partir do ano que vem para eles. Um festival de extrema importância para incentivar esses jovens talentos. Primeiramente, eles conhecerem e sentirem aquela adrenalina de competir, mostrar para os pais, para o público, o que eles sabem fazer. E, claro, sair de casa um pouquinho, viajar um pouquinho, pegar essa experiência de estrada para uma competição. Voltado para meninos de 5 a 13 anos de idade, o projeto de ginástica artística conta com a participação de mais de 70 crianças. Os treinos são realizados de segunda a sexta, manhã e tarde, aqui no Centro Universitário de Pato Branco. O projeto completa um ano em setembro. O professor da turma, Cássios Brandeleiro, compartilha como os alunos têm se desenvolvido ao longo desse período. Eles já desenvolveram muitas habilidades, a gente já fez a primeira Copa nossa aqui em Pato Branco. Então, agora a gente está estreando eles para fora agora, para o próximo ano eles estarem competindo. O Rian e o Ângelo estão entre os 14 competidores que participarão do evento e estão ansiosos pela apresentação. Você está ansioso para ir para essa competição? Muito. Por quê? Por causa que vai ser muitas pessoas. Como que está o coração? Está batendo forte, foi amanhã. Acho que vai ter um monte de pessoas olhando a gente. Daí a gente vai fazer a sequência que o professor mandou. Daí acho que vai ter um monte de gente olhando a gente apresentar. Mas você treinou bastante? Sim. No entanto, participar do festival exigiu muito treinamento por parte dos meninos. À primeira vista, pode parecer fácil executar todas essas manobras. Mas eu posso afirmar que não é. Eles me desafiaram a subir na corda. E é claro, eu aceitei. Me contem, vocês acham que a repórter vai conseguir subir? Sim! Bem, não foi dessa vez. Eu não consegui. Mas vamos deixar as manobras corporais para os especialistas. E desejamos uma boa sorte na apresentação. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.